Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Kerlia Souza do blog Sabedoria para o Sucesso.com E hoje eu estou gravando um tutorial muito simples, muito simples mesmo. Mas por que eu resolvi de gravar esse tutorial? Primeiro porque eu gosto da simplicidade e muitas vezes a simplicidade, mesmo sendo algo tão simples, as pessoas ainda não sabem fazer devido ao fato de serem muito leigas na internet, como eu era também no começo. Então eu quero ensinar porque eu percebo que algumas pessoas ainda não conseguem deixar o link de divulgação dos seus cursos de forma atraente, né? Então eu vou ensinar nesse tutorial rápido como encurtar o seu link e deixar ele atraente para as pessoas clicarem nele, tá certo? Então eu vou ensinar para vocês bem direitinho. Então vamos lá, aqui é meu blog, tá? Só para fazer um merchan aqui para vocês. Se inscreva na minha lista, tá? Então, vamos aqui no Hotmart, vamos entrar na minha conta. Eu vou pegar aqui um link de um produto que eu promovo para vocês. Não vou mostrar quanto eu vendi, tá? Até agora. Deixar surpresa, tá? Vamos pegar os links desse produto aqui que eu acabei de me afiliar ele. Achei bem interessante essa proposta. É um programa de emagrecimento pós-parto. Então vamos pegar aqui os links de venda. Aqui, ó. Não sei nem onde é que vai dar isso aqui, mas eu acredito que vai dar na página de vendas, na principal. Gente, uma dica que eu vou dar a vocês, que foi um erro gravíssimo que eu cometi na minha primeira venda. Quase que eu tenho um troço, né? Se não fosse o Wesley Pereira do Afiliado de Sucesso, eu estava frito. Eu tinha perdido minha primeira venda. Porque o que é que eu fiz? Tá vendo esse link aqui? Ele fica cinza. Ele não é um link clicável, tá vendo? Ele não é um link clicável. Então o que é que eu fiz? Eu, em vez de copiar aqui, do jeito que foi ensinado no curso, a pessoa ansiosa para vender e para botar o projeto no ar logo, aí o que é que faz a pessoa? Clica aqui, seleciona, em vez de copiar, para poder enviar, para distribuir no blog, por exemplo, aqui, né? Aqui abaixo, né? O que é que eu fiz? A leguice da pessoa, né? Se é que existe esse nome. Cliquei aqui no botão direito, ir até. O que é que acontece? Ele começa com o Hotmart, beleza, mas depois o que é que vai acontecer? Olha, olha quando é que vai. Ele vai para esse site aqui, que é o site do produtor. Então o que é que eu estava fazendo? Eu estava mandando todas as vendas das pessoas que clicavam aqui, inclusive a pessoa que comprou no meu link, para a venda direta para o curso Afiliado de Sucesso, né? E não pode, o seu link tem que começar com esse nome aqui, ó, hotmart.net. Então qual é a forma correta de você indicar, divulgar o seu link? Seleciona, ele está cinza justamente por isso, que não é para você clicar em cima, é para você selecionar, botão direito, copiar, tá certo? Copiou, aí você vai, agora sim, você vai aqui para o bit.ly, joga esse link aqui em cima, ó, tá? Paste along URL, ou seja, é para você colar o URL aqui. Colou, aí ele vai vir para cá. Tá pronto, tá aqui o seu link personalizado. O que muita gente faz? Depois que faz isso, copia, já estaria pronto, né, para divulgar. Mas é um link esquisito, tá? Concorda comigo que é um link estranho? Aí, como é que você faz para customizar ele? Você vem nesse nomezinho aqui, customize, clica, né, normal, com o seu mouse, e coloca um nome, um nome. Se o curso, ele for bem conhecido, o que é que vai acontecer? Os nomes, eles já vão estar bem concorridos, como afiliado de sucesso, por exemplo. É um nome bem concorrido, né, um curso que muita gente divulga. Então, já tem a maioria dos nomes afiliado de sucesso, por exemplo, já tem. Então, eu sempre boto um underline, um tracinho, né, depois eu vou mostrar aqui os links que eu já customizei para vocês darem uma olhada. Então, vamos customizar esse funcional mames. O que é que eu vou fazer? Vou botar, vai ficar bit.ly, ponto, barra, aí no lugar de ficar. No lugar de ficar. Essa sequência de letra e número aqui, ele vai ficar o nome que eu colocar. Então, vamos colocar esse nome aqui, ó, funcional mames, né, Copio e joga ele aqui, ó, que é o nome do próprio produto. Como é um produto, só que tem que ficar tudo junto, tá? E você junta aqui. Como é um produto novo, provavelmente não vai ter. Mas se tiver, vamos ver se tem, já tem. Então, o que é que a gente faz? A gente bota o nome curso na frente, ou pode botar o nome curso atrás, tá? Vou botar o F menor. Ou o nome curso na frente, ou curso aqui, para ver se passa. Vamos ver se passa. Passou. Não passou, perdão. Aí, por quê? Porque alguém já, talvez seja esse aqui. Vamos ver se passa sem o apócrifo, né, aqui. Vamos ver se passa. Ó, aí, passou. Aí, o que é que a gente faz? Tá vendo que o link ficou bem arrumadinho agora? Bit.ly barra funcional mames. Então, ele ficou um linkzinho arrumado. Então, eu copio. Aí, sim, vamos lá, que eu vou copiar aqui no Word, só para vocês verem como é que vai ficar, tá? Aí, eu... Perdão, eu não vou abrir o Word, porque eu não uso o Word. Perdão, gente. Eu não uso o Word, eu uso o Evernote, né? Eu até fiz um tutorial outro dia, falando do Evernote. Que eu uso para tudo, né? Só que, às vezes, ele fica dando essas travinhas na hora de abrir, mas abre. Então, vamos abrir aqui o Evernote. Eu copio lá e eu tenho uma pastazinha, uma nota do Evernote, só de links encurtados, já pronto para divulgação, tá? Que eu já peço isso aqui no vídeo. Aí, tá aqui, ó. O que é que eu faço? Links encurtados para divulgação. Aí, já tem os dois do curso que eu divulgo. Aí, eu vou lá para baixo, dou o Enter aqui, dou o Enter aqui e coloco esse novo, que é do Funcional Mãos. Tá vendo? Quando você dá Enter, ele vira o link, tá certo? Aí, você vai clicar aqui, sempre que alguém pedir, você vai copiar e já dá para a pessoa que já vai estar com o seu link do Hotmart aqui, tá certo? Então, essa é a forma melhor de encurtar e personalizar o seu link pelo Bitly. Ó como que eu faço. Às vezes, o curso já é bem conhecido, como é o caso aqui, ó, do Afiliado Zen, né? É um curso que eu peguei o link dele, que tem umas pessoas querendo comprar. Então, como é um curso conhecido, não passava Afiliado Zen normal. Aí, eu botei um tracinho, eu botei o nome curso. Outra ideia aqui, que eu fiz, ó, o do... Cadê, meu Deus? Aqui, ó, Facebook, EDS, já tinha, eu fui botar o nome curso. Então, sempre eu faço assim. É dessa forma que eu encurto meus links, tá bom? Era essa aula, esse tutorial rápido que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha no vídeo, né, para ajudar na divulgação. Se inscreva no meu canal, se você não é inscrito ainda. Outra coisa que eu queria pedir para vocês é dar uma passadinha aqui no meu blog, se inscreve na minha lista. Aqui tem os links das minhas redes sociais, os cursos principais que eu indico, tá? Mas qualquer curso na internet que você queira adquirir, se você quiser comprar comigo para ganhar meus bônus e meu suporte personalizado, compra, me manda um e-mail ou me acessa nas redes sociais e que eu mando para você o link, tá certo? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Sucesso, até o próximo vídeo. E aí Obrigado.